Sejam bem-vindos ao canal orações forte para o amor. Hoje eu venho compartilhar uma poderosa oração para ele ou ela não tirar você da cabeça. Ele ou ela vem te procurar em menos de três horas e pensará em você 24 horas por dia. Por mais que pareça difícil a sua causa, nada é impossível para Santo Antônio que é grandioso nos seus feitos milagrosos em relação ao amor. Vamos começar. Bem-aventurado Santo Antônio, você que tudo pode fazer no amor. Tu que pode fortificar os laços de amor para que nada nem ninguém possa romper. Tu que luta fervorosamente para unir quem por causas injustas não estão mais juntos. Tu que não desampara quem clama a ti. Hoje eu venho humildemente pedir tua ajuda e teu auxílio. Necessito urgente e hoje mesmo a volta de nome da pessoa amada. Bendito Santo Antônio, enche a mente, o coração e a alma de nome da pessoa amada Com minhas recordações, com minha essência, com meu amor, com meus pensamentos Onde esteja ou com quem estiver agora, ele vai pensar em mim a todo instante Faça com que ele não resista um minuto sequer longe de mim Reacende a chama de amor fervorosamente que um dia nos uniu Que esse amor seja cheio de paixão e desejos Faça com que, nome da pessoa amada Se una novamente a mim Ó glorioso e poderoso Santo Antônio A quem Deus escolheu como nosso intercessor Nas tribulações e perdas da vida material Hoje quero pedir-lhe que me empreste sua valiosa ajuda Para resolver um grande problema sentimental Que muito me aflinge e parte meu coração Ó bendito e milagroso Santo Antônio Santo protetor e benfeitor dos que se ama Peço-te que intercedas pela união e reconciliação entre Nome da pessoa amada e diga seu nome Santo Antônio Peço-lhe que tire de sua mente todas as dúvidas Angústias, ciúmes e censuras que o fazem se afastar cada vez mais de mim Faça ele se lembrar de todas as coisas boas De todo o amor que nos uniu E em outros momentos esquecer as razões de seu afastamento Faça com que ele recupere o amor perdido O que você faz para que as propostas sejam aceitas Faça com que, nome da pessoa amada Me aceite novamente e sinta um amor tão sincero como o que eu sinto por ele Você que restaura a paz e a felicidade nos casais Conceda-me a reconciliação e a harmonia com Nome da pessoa amada E faça com que ele volte a sentir atração e forte afeto por mim Santo Antônio, santo dos milagres Vinde em meu auxílio agora que tanto preciso de ti Proteja nossa relação com tua proteção Não deixe que nada nem ninguém atrapalhe nossas vidas Afaste-me, nome da pessoa amada Aqueles que agora se separam ele de mim Ajude-me, eu imploro de toda a minha alma Não me deixe sem resposta nesse problema difícil e urgente Dei-me seu favor para que o meu desejo mais ardente seja realizado Santo Antônio, bendito que há um monte forte Te encontraste com Jesus Que te consolou e três virtudes te deu O esquecido será recordado O perdido será encontrado E o afastado será aproximado Por isso, Santo Antônio, que neste momento te peço Da profundeza de meu ser Que, nome da pessoa amada Venha até onde eu estou Te agradeço por haver concedido meu pedido Santo Antônio pediu Santo Antônio rezou Santo Antônio alcançou Eu hei de pedir Eu hei de rogar Eu hei de alcançar Que, nome do ser amado Volte a ficar comigo Santo Antônio viajante Procurador dos perdidos Traga-me Nome da pessoa amada Que de mim está esquecido Me traga o amarrado Com correntes e grilhões E se alguém for contra mim Santo Antônio Santo Antônio tendes em suas mãos E se alguém for contra mim Santo Antônio tendes em mão Santo Antônio pediu Santo Antônio rezou Santo Antônio alcançou Todas as tristezas, mágoas e decepções De vosso coração Santo Antônio curou Eu hei de pedir Eu hei de rogar Eu hei de alcançar O que eu disser Nome da pessoa amada É o que eu desejo alcançar Me traga o amarrado Com correntes e grilhões E se alguém for contra mim Santo Antônio tendes em suas mãos E se alguém for contra mim Santo Antônio tendes em mãos Santo Antônio pediu Santo Antônio rezou Santo Antônio alcançou Todas as tristezas, mágoas e decepções De vosso coração Santo Antônio curou Eu hei de pedir Eu hei de rogar Eu hei de alcançar O que eu disser Nome da pessoa amada É o que eu desejo alcançar Santo Antônio meu amado defensor Amarrai com a ajuda de vosso amor Nome da pessoa amada Que de mim se afastou Santo Antônio pela hóstia que consagrastes Pelo menino Jesus Que em vossos braços tomastes Pelo vosso santo breviário Que no mar perdestes E a cabo de três dias encontrastes Pelo vosso pai Que não sossegastes Enquanto da forca Não o livrastes Santo Antônio livra-me Da aflição em que me encontro Trazendo o nome do ser amado Junto a mim Amém Assim será Assim está feito Amém 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 Amém